É mó piranhão, ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca 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 na buceira Elite bota soca 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 sem nem ter preocupação Ele tem um risado e um bruxo, ele tem um bruxo de meia Se quiser tocar tosse ou quiser tocar chocando Ele é pessoas, ela são mais uma de caralho, virada pela Elite bota soca 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 sem nem ter preocupação Ele te bota soca, 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 sem nem se preocupar Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca, 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 soca na buzinha Soca, 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 so Peguei o Isaac, o bruxo dessa querida Se quiser tocar, se não quiser tocar Ele é pessoal de nós, mas o mais um é de caralho